Reclutando a potrada por as varas da mangueira Num bate-patas do campo, só ficam cucos e poeira São gritos de bambu cavalo, toca-toca, eia, eia São gritos de bambu cavalo, toca-toca, eia, eia Tem muitos outros que avusem, e sempre o meu ouvir Foram vários erros, o ano sempre o nosso é douradinho Já quebrei muitos dos pianos, alazão, preto e sordilho É milagre até o meio, todos pelos eu ensino Já que há dez anos juntos, os anjos também me amei Um jocito pra te adoei, uma lacara zandei São gritos de bambu cavalo, toca-toca, eia, eia São gritos de bambu cavalo, toca-toca, eia, eia Tamos tocando essa canjana, seu Paulinho Mais ou menos este jeito, na faixa no carrão Arruso e neio bragado, um ovelho negro, um rosado Um cistão branco melado, e um caçubata preta Foi por cima desse piado, um colorado cabano Um azuleiro de rei, e às vezes tem conta do canjo Pra enxá-la, mas canta o rei Só me falta um corpo de moro, e é pra sentar, deusa rei Só me falta um corpo de moro, e é pra sentar, deusa rei São gritos de bambu cavalo, toca-toca, eia, eia São gritos de bambu cavalo, toca-toca, eia, eia São gritos de bambu cavalo, toca-toca, eia, eia São gritos de bambu cavalo, toca-toca, eia, eia